Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora diretamente para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale. Ele que chega trazendo o seu comentário desta quarta-feira. Ontem falamos sobre o crescimento do PIB e a previsão dos economistas para esse ano. O Fundo Monetário Internacional publicou a mais nova versão do seu relatório periódico World Economic Outlook, que faz um panorama da economia global e assim por diante. E a novidade é que o fundo revisou para cima a sua projeção para a economia brasileira esse ano, que passou de 2,1% para 3%, ou seja, em linha com o que os analistas do Brasil estão prevendo para esse ano. Interessante notar que das 16 principais economias globais pesquisadas pelo fundo, o Brasil teve a maior alta entre os 16 países, uma alta de 0,9%, ou seja, de 2,1% para 3%. E para o ano que vem, o FMI está prevendo um avanço do PIB brasileiro de 2,2%. Era 2,4% antes dessa projeção. Mas o interessante é que aqui a previsão do Fundo Monetário é maior do que a projeção dos economistas do relatório Fox. Realmente o Brasil, do ponto de vista das economias globais, está patinando. Só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista estatístico, em 1994, ou seja, 30 anos atrás, o nosso PIB era equivalente ao da China. E hoje a China está com 17 bilhões, trilhões de dólares, enquanto nós continuamos patinando com 2,5 trilhões de dólares. Não muito diferente do que era lá em 1994. Essa situação nos coloca aí, nono lugar, entre todos os países do mundo. Mas lembrando que nós já fomos até sétimo. Até sétimo lugar na frente da Itália, coisa que nós não estamos hoje. Enfim, a economia brasileira efetivamente deixou de crescer adequadamente nos últimos anos. Tanto é que a nossa renda per capita hoje, que é o produto. Mas tudo aquilo produzido no Brasil durante um ano, dividido pela população. E aí nós estamos na faixa de 10 mil dólares, enquanto os Estados Unidos já sobe para quase 50 mil dólares per capita. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.